O Saber Direito desta semana é sobre reforma trabalhista. Apresenta sócio-retirante e prescrição, arbitragem e acordo extrajudicial, gratuidade e honorários advocatícios, incompetência e ônus da prova e petição inicial direito intertemporal. O professor é o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Felipe Bernardes. Agora, no Saber Direito. Olá, amigos da TV Justiça. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito. E hoje é aula especial sobre a reforma trabalhista e temas processuais da reforma. Eu sou o professor Felipe Bernardes, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro. E na aula de hoje vou estudar com vocês aqui os temas da petição inicial e também da aplicação intertemporal dos dispositivos processuais da reforma. E também aqui mencionar alguns aspectos da execução na reforma trabalhista. Beleza? Vamos lá, vamos começar então. Vamos começar falando então sobre petição inicial. O que muda com a petição inicial no processo do trabalho com a reforma trabalhista? A mudança mais importante, sem dúvida, a mudança mais impactante é a que diz respeito à necessidade de liquidação dos pedidos. A reforma prevê expressamente que o pedido tem que ser certo, tem que ser líquido, indicar o valor. No processo do trabalho, anteriormente à reforma, como é que funcionava? Então, de acordo com a CLT, o artigo 852 da CLT, então, apenas no rito sumaríssimo é que havia necessidade de liquidação dos pedidos. E quando a gente fala liquidação dos pedidos, é a indicação do valor, para deixar bem claro isso aqui. É o valor de cada pedido. Então, isso era exigido antes da reforma? Apenas no rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo se aplica para causas cujo valor fosse até 40 salários mínimos. Então, uma causa com valor inferior, então, o legislador exigia a liquidação dos pedidos. Se a causa tivesse um valor superior a 40 salários mínimos, então, rito ordinário, não havia necessidade de liquidar os pedidos, de indicar o valor dos pedidos. Era isso que acontecia antes da reforma. E até por conta disso, existia toda uma discussão com relação ao valor da causa. Por quê? Porque no CPC, a gente sabe, o CPC coloca lá, estabelece como requisito da petição inicial, que é o artigo 319 do CPC, prevê que um dos requisitos da petição inicial é a indicação do valor da causa. E a CLT, no artigo 840, a CLT não tem previsão semelhante, não tinha previsão semelhante com relação à indicação de valor da causa. E, a partir daí, sempre existiu muita discussão. Bom, será que a petição inicial, no processo do trabalho, tem que indicar o valor da causa? Será que é necessária essa indicação? Ou será que o autor pode ajuizar a ação sem indicação? Havia muita controvérsia, muita discussão com relação a isso. Imagino que ainda continue havendo por algum tempo. Mas o posicionamento que vinha prevalecendo era de que não. Era que mesmo que a parte não fixasse o valor da causa, o juiz até poderia fixar de ofício. Ou seja, a parte, o autor, o reclamante, não indicou o valor da causa. Mas o juiz poderia, eventualmente, fixar no caso de omissão. Ou então, o juiz poderia instar, intimar a parte, para que a parte, para que o autor, indicasse o valor da causa. E se entendia, então, isso a partir desse regamento. Mas a reforma muda. A reforma muda esse panorama. Como é que fica com a reforma, então, Felipe? Fica assim. A partir da reforma trabalhista, então, como eu falei, fica expresso, o artigo 840 da CLT, fica expresso que há necessidade, sim, de liquidação dos pedidos. Pedidos têm que ser líquidos, indicação do valor. E esse é um tema que eu aposto, que é um tema, mais um tema processual, que vai gerar muita discussão, muita controvérsia em doutrina, jurisprudência, até que a gente tenha uma pacificação pelos tribunais superiores. Por que eu aposto nisso? Porque, perceba, a previsão da CLT com a reforma, então, não faz qualquer distinção. Qualquer distinção. Sempre vai ter que liquidar o pedido. É o que diz a CLT. Artigo 840, agora, com a reforma. Agora, perceba, será que sempre vai ser possível, para o reclamante, para o autor, será que vai ser possível ele liquidar o pedido? Ele dizer o valor do pedido, o valor preciso do pedido, não é estimar. Estou falando de estimar o valor. Estou falando de fazer o cálculo do valor. Será que sempre vai ser possível? Não, eu já respondo, não, não vai ser possível sempre. Por quê? Tem uma coisa, vamos começar a trabalhar com alguns exemplos aqui, para a gente entender isso melhor. Primeiro exemplo, vamos pensar uma situação aqui, por exemplo, em que o reclamante, o trabalhador, peça diferenças de horas extras. Ele fala que havia pagamento parcial de hora extra, mas que ele fazia mais hora extra do que ele ganhava e, portanto, ele tem uma diferença para receber. Será que o reclamante, será que o trabalhador tem condições de liquidar esse pedido, dizer o valor preciso que ele tem para receber, antes da defesa do réu? Não, ele não tem condições. Por que ele não tem condições? Perceba, ele está pedindo diferença de horas extras. Ele fala que recebia no contra-cheque alguma coisa de hora extra, mas não era total, faltava alguma coisa. Olha, ele só vai saber o valor da diferença quando ele puder ver os cartões de ponto, as horas que estão registradas no cartão de ponto, quando ele puder ver os contra-cheques que a empresa é que vai ter que juntar, para que ele possa calcular quanto ele recebeu e quanto ele tinha que ter recebido. Ou seja, é impossível, uma situação como essa, que eu acabei de colocar aqui, impossível que o trabalhador faça a liquidação dos pedidos antes. Impossível. Simplesmente impossível. Essa é uma situação. Outra situação. Situação em que fica muito, muito difícil o trabalhador fazer esse tipo de cálculo, esse tipo de liquidação antes. Por exemplo, uma situação em que o trabalhador peça participação nos lucros e resultados. Com base num acordo coletivo de trabalho, ele perde essa parcela e essa parcela simplesmente depende de critérios de balanço patrimonial daquela empresa, critérios atuariais, enfim, cálculos muito complexos, cálculos contáveis complexos, que apenas um especialista, um contador especializado, vai ter condições de fazer aquele tipo de cálculo. Perceba, será que faz algum sentido, será que é razoável exigir, então, que esse reclamante faça esse cálculo complexo, esse cálculo contábil complexo, antes do processo seguir, quer dizer, na petição inicial ele tem que indicar isso precisamente? Perceba, essa é uma situação que eu aposto, se a gente seguir, então, a literalidade do texto legal, ele não faz qualquer exceção. Então, nos dois casos que eu falei, nos dois casos que eu falei aqui pela CLT, pelo texto da reforma, sim, o autor teria que liquidar. Mas, assim, claro, se é impossível, o primeiro caso que eu falei, é impossível a liquidação, porque ele pede diferença de hora extra, não tem como. Como é que eu vou exigir que a pessoa faça algo que é impossível? Se eu exigir que a pessoa faça algo que é impossível, eu estou impossibilitando o acesso à justiça, eu estou violando o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, não posso, isso é um obstáculo irrazoável, totalmente fora da razão, totalmente sem sentido. Se eu interpretar, portanto, a primeira premissa do nosso raciocínio aqui é essa, se a gente interpreta, então, o artigo 840 da CLT de forma estrita, de forma literal, a gente percebe que seria inconstitucional. Então, a interpretação não pode ser literal, inconstitucional por quê, Felipe? Porque viola o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, viola o princípio do acesso à justiça. Eu vou estar impossibilitando a pessoa de ajuizar uma ação, cobrando diferença de hora extra, porque não liquidou, mas ela não liquidou porque não quis não, ela não liquidou porque não tem como, porque ela não viu o contra-cheque, ela não viu o cartão de ponta, ela não tem como fazer o cálculo. Como é que eu vou exigir isso? Não tem como. Então, uma interpretação estrita desse dispositivo, evidentemente inconstitucional. A gente já parte dessa premissa. A partir disso, a gente já começa a entender que essa previsão de liquidação de pedidos tem que ser relativizada. Então, eu vou sugerir aqui, esse tema é um tema novo, aliás, os temas que a gente trabalhou aqui são temas novos, temas polêmicos, são temas que a gente vai ter que acompanhar os tribunais, a jurisprudência, a doutrina, mas eu vou sugerir aqui uma interpretação conforme a Constituição. Como assim, Felipe? Vou sugerir uma interpretação, portanto, que adeque, que compatibilize o texto legal com a Constituição. A gente já viu que uma interpretação literal é uma interpretação furada, é uma interpretação que não pode ser adotada. Vamos compatibilizar esse artigo com a Constituição. E para fazer essa compatibilização, eu vou me fundar aqui no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Tribunal Especializado no Processo Civil, decisões fantásticas do STJ nessa matéria. O STJ tem um posicionamento já bem tranquilo, bem consolidado com relação a esse tema, que nas situações em que a lei, o CPC, exige liquidação do pedido, pedido líquido, se vem no CPC, com regra geral também. Mais um ponto aqui, vou até abrir um parêntese aqui, eu venho falando aqui em todas as aulas, aproximação do processo do trabalho com o processo civil. Isso, inclusive, vai me gerar aqui uma dúvida, será que o processo do trabalho tem autonomia em relação ao processo civil? Isso é uma outra discussão. Eu vou colocar a pergunta no ar, não vou responder. Eu quero te instigar a você pesquisar isso, você estudar e pensar isso junto comigo. Isso é um tema que eu estou, inclusive, desenvolvendo aí e espero, no livro que eu vou publicar em breve, eu espero poder tratar esse tema com vocês. Mas, enfim, aproximação, processo civil com processo do trabalho. Aqui é mais um exemplo. O CPC já exige a liquidação do pedido, a CLT passa a exigir. Mas, olha só, o detalhe é que o STJ já vem relativizando isso no processo civil. O STJ fala o seguinte, olha, em situações em que seja muito difícil a liquidação do pedido, tem vários acordos do STJ nesse sentido. Situações de cálculos contábeis complexos, situações em que seja praticamente impossível fazer o cálculo, fazer a liquidação do pedido. O STJ, então, admite a petição inicial ilíquida, sem indicação do valor, sem indicação, sem o cálculo do valor do pedido. Ou seja, o valor da causa, nesse caso, vai ser por estimativa. O autor da ação vai estimar o valor da causa com base naquilo que ele acredita que possa acontecer no processo, mas sem exigir um cálculo, já que é uma situação de um cálculo contábil muito complexo. Então, o STJ, perceba o seguinte, o STJ, que julga, mais uma vez aqui, processos entre partes que estão niveladas, processos cíveis, entre partes iguais ali, teoricamente. O STJ admite, portanto, ações com pedidos sem liquidação, caso haja uma complexidade maior na elaboração dos cálculos. Ora, se o STJ tem esse entendimento com relação ao processo civil, processo do trabalho em que a gente tem o desnivelamento, a gente tem o empregado em uma posição, geralmente, de inferioridade econômica, jurídica, social, o empregador com mais poder nessa relação de emprego, com mais conhecimento, qual seria o sentido de fazer o entendimento, de ter um entendimento, então, mais rigoroso com a parte que está aqui embaixo? Sendo que o STJ faz isso aqui. Quando está nivelado, o STJ admite, em algumas situações, então, a petição inicial sem a liquidação. Como é que eu vou prejudicar quem está aqui? Perceba. Isso seria uma violação do sistema como um todo. O sistema está estruturado de qual forma? situação entre iguais. Isso é o princípio da isonomia. Quando eu falo sistema aqui, estou falando de princípio da isonomia. Isonomia que está na Constituição, no artigo 5º. Qualquer interpretação, portanto, desse dispositivo, do artigo 840, tem que partir do princípio da isonomia. É por isso que eu falei interpretação conforme a Constituição. Vamos enxergar o sistema. Sai desse túnel e enxerga amplo. Enxerga de forma ampla. Então, se no processo civil funciona assim, é claro que no processo de trabalho também vai ter que funcionar assim. Estou querendo dizer o quê, então? Estou querendo dizer, então, que em situações de cálculos contábeis complexos, situações também que seja impossível para o autor fazer o cálculo, como eu coloquei aqui, dois exemplos, são situações em que vai se admitir, a meu ver, tem que se admitir, a petição inicial com pedido ilíquido, sem o cálculo do valor. O valor da causa, então, vai ser estimado, vai ser uma mera estimativa. É essa interpretação que é possível para compatibilizar o artigo 840 com o entendimento, então, conforme a Constituição, com o princípio da isonomia. É isso que a gente tem que ter em mente. Perceba, isso está escrito no dispositivo? Não, isso não está escrito na lei. Mas, se a gente quiser validar esse dispositivo, se a gente quiser interpretar realmente de forma conforme a Constituição, essa é a única saída. Então, essa exigência de liquidação de pedidos, que vem na petição inicial, quais casos que ela vai se aplicar realmente? Quais casos que é necessário que haja uma liquidação de pedidos? São aqueles casos em que o feito, a causa, envolve cálculos muito simples, cálculos muito tranquilos, que meras operações aritméticas, mas aí é a matemática básica. Ninguém precisa ser perito em matemática para fazer, por exemplo, décimo terceiro proporcional. Então, por exemplo, o salário é de, vamos supor, R$ 1.200 por mês. E aí, esse cara vai receber, por exemplo, seis dozeavos décimo terceiro proporcional. Ele trabalhou até junho, por exemplo, recebe seis dozeavos. Seis dozeavos, a gente sabe que é metade, certo? Bom, então, se um décimo terceiro é um salário, que é R$ 1.200, ele vai receber seis dozeavos e é metade, só fazer a matemática. Então, nesse caso, vai ser R$ 600. É evidente que, nesse caso, não há problema nenhum em você exigir a liquidação de pedidos, porque é muito tranquilo. Décimo terceiro, férias, o fundo de garantia, porque é 8% do salário. Quer dizer, qualquer pessoa pega uma calculadora, qualquer pessoa, e faz essa conta. Eu tenho que ter um contador para fazer a conta do décimo terceiro, das férias, do fundo de garantia, do aviso prévio? Não, eu não preciso ter, porque são operações matemáticas simples. Então, nesses casos, sim, nesses casos, me parece que a gente vai ter que aplicar o entendimento de que o pedido vai ter que ser líquido. Operações, então, mais simples, liquidações mais simples de serem feitas. Agora, cálculos contábeis complexos, situação de participação nos lucros, situação, por exemplo, de diferenças de horas extras, situação, por exemplo, em que se peça comissões, diferenças de comissões e critérios de percentuais, são faixas de valores diferenciadas. Perceba, são cálculos já muito mais complexos. São cálculos que pessoas comuns que eu, talvez você, possa fazer. Você pode ter formação em matemática, em contabilidade, mas eu não vou conseguir, e a maioria dos advogados não vai conseguir também. Então, vai precisar de um contador, de uma pessoa especializada para fazer aquele cálculo. E se é uma situação como essa, eu não posso exigir, então, a liquidação. Porque se eu exigir liquidação, eu vou estar, então, impedindo o acesso à justiça, eu vou estar violando o acesso à justiça. É um obstáculo irrazoável ao acesso à justiça. Então, essa é a interpretação que a gente tem que adotar para esse artigo 840 e para essa parte que exige a liquidação de pedidos, ok? Mas, repito, é um tema novo, é um tema que está em aberto, e vamos acompanhar os tribunais superiores a respeito desse tema. Bom, e sobre esse tema, vou chamar uma pergunta aqui do nosso estudante com relação a isso para a gente ver. Vamos lá. Muito bem. A pergunta da Vivian é muito boa, muito pertinente. Então, eu vim falando aqui, a gente conseguiu estabelecer critérios aqui, vimos que nem sempre vai ser exigível, apesar da dicção da lei, nem sempre vai ser exigível a liquidação do valor da causa, a liquidação do valor dos pedidos na petição inicial. Mas, nas hipóteses em que for exigível a indicação do valor, coloquei aqui situação de cálculo de décimo terceiro, de férias, de fundo de garantia, pedidos mais simples, pedidos que são fáceis de você liquidar o valor, nessas situações, nós temos a regulamentação na reforma. Como é que fica isso, então? Fica assim. Bom, se a parte tiver a obrigação de liquidar o pedido e não liquidar o pedido, a consequência processual vai ser a extinção do processo sem resolução de mérito. É uma decisão com base no artigo 485, inciso 4º do CPC, ou seja, extinção do processo por falta de um pressuposto processual. Qual pressuposto? Justamente a indicação do valor. Certo? Então, essa é a consequência. Qual o cuidado que a gente tem que ter com relação a esse tema? É o seguinte, tem que saber que realmente o juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito 485, inciso 4º do CPC, se a parte não indicar. Mas o juiz só vai fazer essa extinção caso a parte tenha sido intimada antes. É o regramento aqui do artigo 321 do Código de Processo Civil. Esse artigo fala o seguinte, sempre que houver algum vício, alguma dificuldade na petição inicial, uma inépcia, algum vício que possa ser sanado, que possa ser corrigido, o juiz, antes de extinguir o processo, o juiz tem o dever, tem o dever, não a faculdade, não a prerrogativa, não. O juiz tem o dever de intimar o autor para que esse autor corrija esse vício, corrija, retifique esse vício da petição inicial. Isso é o artigo 321. Ou seja, o juiz se depara com uma situação, por exemplo, no nosso caso aqui, uma situação em que a petição inicial deveria vir líquida, já que os pedidos não são complexos, não há justificativa para não liquidar, deveria vir líquida, mas não veio. Não veio com a liquidação dos pedidos, o valor dos pedidos. O que o juiz faz? Extingue de plano? Não. O juiz intima o autor, intima o reclamante, para que no prazo de 15 dias, o arregamento do artigo 321, no prazo de 15 dias, ele corrija esse vício. Ou seja, faça a liquidação do pedido, faça o cálculo daqueles pedidos. Ok? Então, a consequência para responder a Vivian é essa. Consequência, portanto, extinção do processo sem resolução de mérito, mas com a cautela de, antes de extinguir, o juiz tem que intimar a parte para retificar o vício. Ok? Bom, então, com relação a esse tema aqui, são esses apontamentos que a gente tinha que fazer. O principal, realmente, é a liquidação do pedido. Esse é o tema mais polêmico. A gente vai ter que acompanhar os tribunais com relação a isso. E, no mais, a petição inicial, não há modificações com relação a conteúdo, estrutura. Então, continua valendo aquilo que já sempre se aplicou no processo do trabalho. Tranquilo. Então, a petição inicial continua sendo regida pelo princípio da simplicidade no processo do trabalho. Ou seja, indicação dos fatos, uma necessidade de grandes fundamentações jurídicas. Aliás, faço uma recomendação aqui para os advogados, o pessoal que milita na área trabalhista, tentar fazer o máximo possível petições iniciais concisas, sucintas, sem, realmente, digressões desnecessárias, sem, realmente, colocar coisas que apenas servem para dificultar a compreensão. Então, cada vez mais, a gente caminha no processo, para a simplicidade do processo, realmente, para um processo mais simples. É claro que informações necessárias, fundamentações realmente importantes, têm constado as peças. Eu não estou falando o contrário, não. Mas, muitas vezes, a gente vê, na prática, situações em que há, realmente, um excesso, talvez, de fundamentação. A petição inicial, que poderia vir em cinco páginas, por exemplo, às vezes, vem em 50. E isso dificulta, isso dificulta. Talvez, o advogado, querendo, tendo, realmente, um conteúdo muito bom, mas, por mais que ele tenha esse conteúdo, isso, na prática, pode até atrapalhar, porque fica mais difícil, de repente, do julgador, por exemplo, conseguir enxergar os fatos ali, que são mais importantes, já que a petição inicial se alongou muito, e, não só a inicial, também a contestação. Então, essa é uma dica prática que eu dou para vocês, ok? Mas, são esses pontos, então, com relação à petição inicial. Vamos passar para um outro tema, que é um tema bastante polêmico também, é um tema que eu aposto que vai ser objeto de muita divergência, que é o tema da aplicação temporal da reforma trabalhista. Na parte processual, tá? Vou deixar claro aqui o seguinte, eu estou falando aqui dos aspectos processuais, processo do trabalho. Não vou entrar aqui no tema de aplicação temporal da lei com relação ao direito do trabalho, direito material do trabalho. Não, eu estou focando aqui no processo do trabalho, ok? Deixar claro essa premissa aqui. Vamos lá. Sobre esse tema, tá? Da eficácia no tempo da lei processual. Eu quero saber o seguinte, reforma trabalhista entra em vigor, né? E aí, como é que funciona? Será que essa lei vai se aplicar para os processos já pendentes? Processos que já estarão tramitando? Ou será que só se aplica para processos novos? Ou será que em alguns casos, em algumas matérias? Como é que fica a aplicação no tempo, nos dispositivos processuais da reforma trabalhista? E sobre esse tema, a gente tem que saber o seguinte, né? Quais são as teorias que existem no Brasil com relação à eficácia temporal da lei processual? São três teorias, tá? Três teorias que explicam a eficácia no tempo de uma lei processual. Primeira teoria, tá? A primeira teoria é a teoria da unidade do processo. Teoria da unidade. O que que vem a ser a teoria da unidade? É o seguinte, bom, de acordo com essa teoria, uma vez que o processo, né? Uma vez que a ação venha a ser ajuizada, o processo comece a tramitar. A mesma lei que estava vigente quando foi ajuizada a ação, vai ter que reger o processo até o final, até o trânsito em julgado. Então, teoria da unidade, né? O processo vai ser regido por uma única lei processual, que vai ser a lei vigente quando a ação foi ajuizada, tá? Uma segunda teoria. Teoria, né? Das fases processuais. Uma segunda teoria. O que que significa essa teoria? Né? Segundo essa teoria, então, o juiz deveria verificar em cada fase do processo qual a lei vigente. Então, a gente teria uma fase postulatória, a petição inicial, uma fase instrutória, produção de provas, uma fase decisora, da sentença, uma fase recursal, né? Dos recursos, uma fase de cumprimento da sentença, execução. Ou seja, em cada fase, o juiz deveria verificar qual a lei processual vigente no começo de cada fase. Então, por exemplo, de acordo com essa teoria, tá? Vamos supor que o processo esteja na fase instrutória ainda, fase de instrução, e aí vem uma lei processual nova com relação à matéria de recursos, por exemplo. Então, de acordo com essa teoria, né? Essa modificação relativa aos recursos se aplicaria nesse processo. Porque quando o processo chegar na fase recursal, a lei que modificou o sistema recursal vai estar vigente. Perfeito? Então, essa é uma segunda teoria. Agora, será que essas duas teorias, a teoria da unidade do processo, que é a teoria das fases processuais, será que são as melhores teorias? Será que são as mais adequadas e mais usadas? Não, não são. Há uma terceira teoria, que é a teoria, então, que prevalece, que é a regra geral do nosso ordenamento, que é a teoria chamada do isolamento dos atos processuais. Certo? Essa que é a teoria que a gente vai usar como regra geral no processo civil e no processo de trabalho. Isolamento dos atos processuais. O que significa esse isolamento? Significa o seguinte, eu tenho que considerar cada ato processual isoladamente, individualmente. E a lei processual que vai reger cada ato é a lei vigente quando o ato for praticado. Então, pouco importa a fase do processo, pouco importa quando for a justiça da ação, o que importa é a lei vigente quando o ato for praticado. Então, por exemplo, eu tenho uma lei que modificou o recurso, por exemplo. O que eu tenho que saber é isso, quando surgiu o direito ao recurso, quando nasce o direito ao recurso, qual a lei que está vigente? É essa a lei que vai se aplicar. Essa é a teoria do isolamento dos atos processuais. E essa teoria do isolamento é uma teoria, portanto, que se pauta em qual princípio? Se pauta no princípio da eficácia imediata da lei. Eficácia imediata. A lei entra em vigor e a lei, então, portanto, se aplica desde já. E aí, esse dispositivo, inclusive, essa teoria, inclusive, ela vem positivada no CPC. Vou passar para cá. Vem aqui no CPC, no artigo 14 do CPC, que fala, então, desse tema da aplicação temporal. Prevê, então, que, justamente, que a lei processual se aplica de imediato aos processos pendentes, mas sempre respeitando as situações jurídicas consolidadas. Eu vou destacar aqui essa expressão. Situações jurídicas consolidadas. Por que eu destaquei tanto essa expressão? Porque essa expressão, isso aqui, na verdade, é a proteção da boa-fé. Boa-fé processual. O artigo 5 do CPC, todos os jeitos do processo, tem que observar a boa-fé processual. O que é boa-fé processual? De onde vem essa boa-fé? A boa-fé vem da Constituição também. Não se engane, não pense que a boa-fé é um princípio legal. A boa-fé é um princípio que tem assento, que tem fundamento constitucional. É o artigo 3º, o inciso 1º da Constituição. É o princípio constitucional da solidariedade. O que tem a ver solidariedade com boa-fé? Tem tudo a ver. Porque solidariedade é essa ideia de considerar o outro. Considerar o outro realmente com lealdade, considerar o outro, os interesses legítimos do outro. Essa é a noção de solidariedade, que a nossa Constituição estabelece como princípio fundamental. E se eu tenho que considerar o outro, eu tenho que considerar também a legítima expectativa do outro. Quando eu falo outro, o outro em geral, no campo do processo, claro, eu tenho que levar em consideração, então, a expectativa legítima de todos aqueles que participam do processo. Há algum título. Pode ser parte, pode ser servidor da justiça, pode ser advogado, pode ser juiz, tanto faz. Todos eles têm que se pautar no princípio da solidariedade. E na sua especificação, que é o princípio da boa-fé objetiva processual. Ou seja, considerar sempre a expectativa legítima da outra parte, da outra parte dos outros sujeitos do processo. Perfeito? Bom, o que isso tem a ver, Felipe? Você falou de princípio da solidariedade. O que isso tem a ver, então, com a aplicação no tempo da lei processual? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Porque quando o artigo 14 do CPC, então, diz que a lei processual vai entrar em vigor de imediato. Portanto, o artigo 14 sufraga, encampa, a teoria do isolamento dos atos processuais. Eu coloquei aqui. Eficácia imediata da lei processual, no tempo. É o artigo 14. Mas tem que respeitar a legítima expectativa dos sujeitos do processo em geral. Principalmente das partes. Por quê? Porque a modificação procedimental, a modificação processual, em algumas situações, pode violar a expectativa legítima da parte. E sobre esse tema, parece que a gente tem uma pergunta aqui muito interessante. Eu vou chamar aqui para a gente acompanhar a dúvida do nosso colega. Como fica a aplicação da reforma quanto aos processos pendentes, especificamente no tema de honorários advocatícios? Pois é. Agora a nossa aluna tocou num ponto fundamental. E eu me arrisco a dizer aqui que vai ser um dos pontos mais controvertidos com relação a esse aspecto de aplicação no tempo da reforma. Por quê? Eu vim falando aqui a todo tempo, então, na proteção da boa-fé, na consideração da legítima expectativa da parte. Vamos aplicar agora esse raciocínio para o tema de honorários advocatícios sucubenciais, como a nossa aluna perguntou. Vamos lá. Bom, vamos pensar o seguinte. O entendimento consolidado na Justiça do Trabalho, consolidado no TST, inclusive, eram as sumas de 219 e 329 do TST, o entendimento de que não cabia, em princípio, na Justiça do Trabalho, condenação em honorários advocatícios sucubenciais. A gente viu isso, inclusive, em outra aula. Não cabia. Entendimento consolidado. Só em caso de sindicatos, situações excepcionais. A regra geral era que não cabia. Vamos pensar a seguinte situação. A parte, o trabalhador, quando ajuiza uma ação, a pessoa calcula riscos. Não só o reclamante, o trabalhador, quando ajuiza a ação, também o réu, quando se defende, ele faz uma avaliação possível dos riscos a que ele está sujeito. Ou seja, ele sabe que se ele perder, ele pode perder tanto, ele pode perder aquilo, pode ganhar aquilo. Existe uma ponderação feita pela parte. Ou seja, existe uma legítima expectativa da parte, com relação, por exemplo, ao nosso tema aqui, no sentido de que não seriam cabíveis honorários advocatícios sucubenciais. Ou seja, no caso de improcedência, ou no caso de procedência parcial, a parte esperava que não pagaria honorários sucubenciais. Por quê? Entendimento consolidado há décadas, muito tempo no TST. Qualquer recurso de revista que chegasse ao TST, com relação a esse tema, seria provido. A gente sabe disso. Então, perceba, a expectativa é legítima, a situação consolidada, e aí vem a expressão que eu destaquei aqui antes, situação jurídica consolidada. A lei processual vai entrar em vigor de imediato? Sim, a regra geral é essa. Mas perceba o seguinte, uma situação como essa, será que eu não vou estar surpreendendo a parte? Será que eu não vou estar estabelecendo, instituindo um ônus econômico, esse ônus relativo aos honorários, que não existia, a parte não tinha como prever isso? Ela justou a ação, considerando que não tinha honorários. E aí, eu surpreendo essa parte, colocando uma despesa que ela não tinha como prever. Será que isso viola a expectativa legítima? Sim, a meu ver, claramente. Claramente, a meu ver, viola a expectativa, viola a boa-fé, e viola, portanto, o princípio constitucional da solidariedade. Então, portanto, essa é uma primeira corrente, que eu entendo particularmente a mais adequada. Ou seja, eu estou te dizendo o seguinte, a meu ver, o meu sentir, e não só meu, muita gente está falando isso também, essa aplicação dos honorários advocatistas sucumbenciais, tema da nossa outra aula, só vai ser aplicada para os processos, para as ações ajuizadas após a entrada em vigor da reforma. Então, se a ação foi ajuizada antes da reforma, pouco importa se foi pouco tempo, muito tempo antes, a ação é ajuizada antes da reforma, portanto, não vai ser pertinente, não vai ser cabível condenação em honorários advocatistas sucumbenciais, como regra geral. Isso é uma forma de prestigiar, portanto, a boa-fé e a expectativa legítima do reclamante, nesse caso, das partes. Ok? Essa é a primeira corrente. Agora, será que isso é absoluto? Será que isso não vai ser criticado? Sim, certamente. Eu tenho certeza, já conversei com colegas também, e com estudiosos do tema, tem gente muito boa também falando o contrário, falando que não, falando que essa situação dos honorários é uma situação que não excepcionaria a teoria do isolamento, que eu coloquei aqui, ou seja, não excepcionaria a eficácia imediata da lei processual no tempo. Ou seja, uma vez que entra em vigor, entrando em vigor, tendo entrado em vigor a reforma, pronto, a partir dali não interessa. Se a ação foi ajuizada dois anos antes, três anos antes, pouco importa. Essa segunda corrente, a segunda visão vai dizer, não, o direito aos honorários é um direito que surge quando a sentença é prolatada. É um direito que surge quando o juiz decide. E se esse é o momento, se esse é o fato gerador, eu vou aplicar a teoria do isolamento, a eficácia imediata da lei processual. E eu vou condenar honorários sucumbenciais mesmo para ações ajuizadas antes. É uma segunda linha possível de entendimento. O que você acha que vai prevalecer, Felipe? Difícil dizer, claro. Ninguém tem bola de cristal para saber. Eu tenho visto aí as pessoas que estudam o tema bem divididas com relação a isso. Eu falei, então, que prefiro o primeiro entendimento. Particularmente, eu acredito que tem grande chance desse sedimento prevalecer, mas eu não tenho como garantir nada. É um tema novo e é um tema que a gente vai ter que acompanhar, então, os tribunais, com relação a esse tema. Bom, mas, então, são vários temas aqui que a gente pode trabalhar de forma tranquila com relação à eficácia temporal. São temas que não vão ter essa discussão toda que eu botei aqui. Por exemplo, responsabilidade do sócio retirante, que é um tema que a gente viu também em outra aula aqui. A gente viu que o sócio retirante responde, desde que a ação venha a ser ajuizada no prazo de dois anos, após o seu desligamento do quadro societário. Bom, essa modificação, a gente estudou isso, é uma modificação que, na verdade, consolida um entendimento que era majoritário, já na jurisprudência. Entendimento majoritário. O sócio retirante responde, sim. Havia entendimentos minoritários, mas prevalecia sempre isso. Então, perceba, nessa situação, será que esse entendimento da reforma, será que o artigo 10A, que é o artigo que prevê aí essa responsabilidade do sócio retirante, será que eu posso falar, eu posso cogitar aí de retroatividade, será que existe algum risco à expectativa legítima, como eu coloquei aqui, a boa fé? Não. Nesse caso, não existe risco algum. Por quê? Porque já era um entendimento consolidado, já era um entendimento que, muito embora não estivesse na lei, era um entendimento que já era tranquilamente aplicado, de forma majoritária. Então, eu não posso pensar num contexto como esse em violar a expectativa legítima. Ou seja, o sócio retirante responde. Uma vez que entrou em vigor a reforma, pronto, está resolvido. O sócio retirante vai, sim, responder. Ok? Aplicação imediata. Outro tema, arbitragem. Arbitragem nos contratos de trabalho. A gente viu também isso, a gente viu que pode ser aplicado, que pode ter a cláusula compromissória, desde que haja concordância expressa do reclamante, vimos isso aqui. E aí, será que a arbitragem vai se aplicar de imediato, ou será que só para os contratos de trabalho novos, os contratos de trabalho firmados após a reforma? É um tema que me parece tranquilo também, é um tema, então, que a gente pode compreender que sim, que vai ser aplicável de imediato. Então, nas situações em que seja cabível a arbitragem, foi tema de nossa outra aula aqui, nas situações em que seja cabível a arbitragem, sim, tranquilamente, pode ser aplicado de imediato, mesmo para contrato de trabalho vigente já, aplicação imediata da lei processual também nesse ponto, tranquilo. Outro tema, acordo extrajudicial, é mais um tema que a gente trabalhou aqui, é mais um tema que a gente viu, então, tranquilamente, também aplicação imediata, mesmo para contrato de trabalho já vigente anteriormente, a homologação de um acordo extrajudicial, pode ser feito, não há problema algum com relação a essa aplicação imediata. Outra situação, procedimento para criação de súmulas, que é uma situação que foi modificada, enfim, a reforma traz critérios novos para modificação de súmulas e tudo mais, isso também é aplicação de imediato, porque isso não surpreende a parte, não há uma violação de uma expectativa dessa parte. Prazos, esse aqui é interessante, porque a reforma trabalhista traz o entendimento, ou melhor, ela traz a previsão de que os prazos no processo de trabalho vão ser contados também em dias úteis. Perceba o seguinte, então, no CPC, de acordo com o novo CPC, a contagem já era em dias úteis, apenas dias úteis são considerados na contagem de prazo. Mas, no processo de trabalho, se entendeu, inclusive o TST, na Instrução Normativa 39 de 2016, o TST entendeu que não, que no processo de trabalho a gente tem uma regra própria, que era o artigo 775 da Série T, que falava que os prazos eram contínuos, irreleváveis, ou seja, prazo considerava, inclusive, dias não úteis, feriados, finais de semana, etc. Bom, e a reforma modifica. Mais um ponto aqui, mais uma vez eu destaco isso, a aproximação do processo civil com o processo do trabalho, unificação desse critério de prazo, prazo agora em dia útil, tanto no processo civil, quanto no processo do trabalho. Perfeito? Como é que fica essa questão do prazo, então, essa aplicação intertemporal do prazo? Será que eu vou aplicar? Bom, vou aplicar de imediato, sim. Então, quer dizer, todos os prazos, agora, o detalhe aqui é o seguinte, todos os prazos cuja fluência se iniciar após a vigência da reforma, esses prazos vão ser contados em dias úteis. Então, prazos cujo termo inicial do prazo, o termo inicial da contagem, foi após a reforma, vai ser contado em dia útil. Agora, o prazo que se iniciou, um prazo cuja contagem se iniciou antes da vigência da reforma, esse prazo vai ser contado ainda em dias corridos. Eu não posso começar uma contagem, vamos supor, a reforma entrou em vigor dia 13 de novembro, vamos supor uma situação de uma decisão publicada em 10, em 9 de novembro, por exemplo, eu não posso contar do dia 9, por exemplo, até o dia 13, quatro dias, como dias corridos, e a partir dali contar como dia útil. Eu não posso juntar esses critérios, eu não posso misturar esses critérios. Não, eu vou contar, já que o prazo se iniciou, a contagem se iniciou antes, eu vou contar até o final em dias corridos. E apenas para o prazo iniciado, realmente, após a reforma, é que a gente vai trabalhar, realmente, com prazo em dias úteis. E sobre esse tema, tem uma pergunta interessante, aqui do nosso estudante, vamos colocar para a gente acompanhar também. A aplicação imediata da lei processual não pode acabar violando os direitos processuais adquiridos? Ótima pergunta do Felipe, meu xará, só que ele é Felipe com I, eu sou Felipe com E. Pergunta ótima por quê? É justamente o que eu vinha falando aqui, essa violação, essa violação de direitos adquiridos processuais. Então, perceba o seguinte, eu estava aqui falando do prazo, é justamente o caso. Quando a gente pensa aqui no prazo, esse direito à contagem do prazo em dias úteis ou em dias corridos, isso acontece quando o prazo se inicia. E é por isso, se eu modificar esse critério durante a contagem do prazo, perceba, isso vai prejudicar, inclusive, a parte contrária. Então, uma situação que já é um direito adquirido, uma situação processual consolidada. O prazo se iniciou, a contagem em dias corridos. Eu vou aplicar, portanto, dias corridos até o final, mesmo que o prazo termine após a entrada em vigor da reforma. Então, essa é a resposta do Felipe. Sim, nós temos que ter muito cuidado aqui com a aplicação temporal, de modo que a gente não surpreenda a expectativa da parte, que a gente não surpreenda realmente os sujeitos do processo. Ok? Bom, mais um tema aqui, o tema do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que a reforma trouxe a previsão de que se aplica esse incidente. A gente viu, inclusive, aqui a desconsideração quando falamos do sócio retirante. E havia uma discussão, será que esse incidente da desconsideração, que é um procedimento próprio para a desconsideração da pessoa jurídica, será que esse incidente se aplica no processo de trabalho ou não? É um tema que havia muita discussão com relação a esse tema antes da reforma. Muitos autores falavam que não, que não era compatível com o processo do trabalho esse incidente da desconsideração. E a reforma trouxe. Trouxe a previsão expressa, então, de que se aplica, sim, o incidente da desconsideração no processo de trabalho. E aí, bom, o nosso tema aqui é o tema da aplicação temporal disso. Como é que fica a aplicação no tempo? Eficácia imediata também. Não há qualquer diferenciação. Ou seja, entrou em vigor a reforma, a partir daí, qualquer desconsideração da pessoa jurídica que venha a ser feita dali para frente, tem que obedecer os critérios do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que são os critérios que vêm do CPC. Certo? Então, tranquilo, eficácia imediata. Nesse ponto não tem nenhuma diferenciação. Mais um ponto. Um ponto aqui da incompetência territorial, que foi objeto da nossa outra aula também. A aplicação também imediata aqui da lei. Ou seja, quer dizer, uma vez que o reclamado seja notificado, eu vou ter que considerar o momento da notificação. Se a notificação do reclamado acontecer após a vigência da reforma, o que acontece é que ele pode se valer dessa metodologia que a gente trabalhou aqui de arguir a incompetência territorial, através de uma petição, sem ter que comparecer ao juízo incompetente, ao juízo alegadamente incompetente. Então, aplicação imediata. E eu vou considerar a data da notificação, portanto. Porque quando ele é notificado, quando o réu é notificado, é nesse momento que surge o direito, então, a ofertar essa exceção de competência, essa arguição de incompetência, sem se deslocar. Esse é o momento do fato gerador nesse direito processual. Perfeito? A aplicação imediata, portanto, também. Bom, mais um tema, mais um tema que eu tenho certeza que vai render polêmica também, é o tema de compensação de honorários periciais. Perdão. Honorários periciais. Compensação. Como assim? A reforma trouxe a previsão, então, por exemplo, que se o reclamante perder numa pretensão que seja de perícia, qual o caso, por exemplo? Vamos pensar numa situação concreta que fica mais fácil de enxergar. Há dois pedidos. Há um pedido de adicional de insalubridade e há um pedido de horas extras. O reclamante ganha nas horas extras, por exemplo, ganhou 10 mil reais, mas o reclamante perdeu no pedido da insalubridade. Certo? E essa perícia, claro, tem um custo. Vamos supor que a perícia tenha tido um custo de 2 mil reais. O trabalho do perito, ele cobrou 2 mil reais e foi homologado pelo juízo. O que acontece? O que vai acontecer nesse caso? Já que o reclamante tem um crédito para receber, no processo, ele tem um crédito de 10 mil reais para receber de hora extra, mas ele tem que pagar 2 mil da perícia. Perceba o seguinte, esse reclamante beneficiário, claro, da justiça gratuita. Então, não pagaria, em tese, nenhuma despesa processual. Certo? Não paga nenhuma despesa, anualizados advocatícios, periciais, custos, não paga nada. Mas a reforma, então, modifica isso para trazer o quê? Se o reclamante tiver algum crédito para receber nesse processo, que é o caso que eu falei, ele tem para receber 10 mil de hora extra, então, esse valor do perito, dos anualizados periciais, vai ser abatido, vai ser deduzido, vai ser compensado do valor que ele tem para receber, no caso, pelo outro pedido de horas extras. Compensação de anualizados periciais, novidade da reforma. E aí vem a pergunta, como é que fica a aplicação no tempo dessa previsão? Será que eu posso considerar essa compensação para ações ou para perícias? Qual vai ser o momento adequado para eu considerar? Então, a reforma entrou em vigor, entrou em vigor. Como é que eu faço? Será que eu posso pegar um processo antigo e usar esse regramento que eu acabei de explicar? Essa compensação de anualizados periciais com o crédito do reclamante? Ou será que isso vai violar a expectativa legítima? Aqui é mais um tema que eu aposto que vai ser um tema objeto de controvérsia e de discussão. Vai ter gente que vai falar que sim, que eu vou aplicar de imediato, eficácia imediata, já que ele não restringe. Mas, assim como eu expliquei aqui com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, para mim, o mesmo raciocínio aqui também pode ser aplicado e deve ser aplicado para os honorários periciais. Então, qual é a situação? O reclamante ajuizou a ação. Mas, nesse caso aqui, a meu ver, o marco temporal não vai ser a data de ajuizamento, como acontece com os honorários advocatícios, que eu expliquei aqui antes. A meu ver, aqui, a gente vai ter que aplicar a data de requerimento da prova. a data em que o reclamante, no caso vai ser o reclamante, requer a produção da prova. Porque nessa data, na data em que ele requer a prova, é que surge todo o direito adquirido com relação à regulamentação de pagamento, de custeio dos honorários periciais. Então, essa discussão com relação aos honorários surge quando o reclamante requer, quando a perícia é requerida ou determinada de ofício pelo juiz também. Então, esse é o marco temporal. Então, se o reclamante, por exemplo, pede, requer a realização de perícia para apurar a insalubridade, antes da reforma, veja, o regramento anterior, a sistemática anterior, o entendimento majoritário, não permitia essa compensação de honorários periciais, que eu expliquei aqui, não permitia. Ora, então, mais uma vez, assim como acontece com a petição inicial, os honorários advocatícios, o reclamante, quando requereu a perícia, requereu aquela prova, ele tinha como prever que ele poderia ter que compensar uma coisa com a outra, que ele poderia ter que pagar os honorários e abater o seu crédito? Não, ele não tinha como prever. Então, quer dizer, se eu aplicar esse entendimento de compensação de honorários periciais, se eu aplicar esse entendimento para perícias requeridas antes da reforma, isso vai surpreender a expectativa legítima da parte do reclamante, nesse caso. Ou seja, eu sugiro aqui uma segunda interpretação, portanto, com a interpretação de que essa sistemática de compensação de honorários periciais só vai se aplicar, portanto, para perícias requeridas após a entrada em vigor da reforma. Mas é um tema que eu tenho certeza também que vai gerar muita polêmica, muita discussão. Mais um tema, mais um tema, mais um tema que vai gerar discussão, pano para manga também, é a situação da prescrição intercorrente. A gente viu aqui também nas aulas iniciais a situação da prescrição intercorrente no processo de trabalho. E vimos, então, que se supera uma divergência com relação ao cabimento da prescrição intercorrente. Então, com a reforma, artigo 11A da CLT, passa a prever, então, a possibilidade de pronúncia de prescrição intercorrente no processo de trabalho, quer dizer, aquela prescrição no curso do processo. Então, superando o entendimento contido na súmula 114 do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, e como é que fica a dúvida aqui agora é essa? Como é que fica a aplicação temporal, então, dessa prescrição intercorrente? Será que a gente pode aplicar ou será que não pode aplicar? É o seguinte, olha, a gente viu, então, que o prazo previsto pela lei, pelo artigo 11A, é o prazo de dois anos. Então, dois anos de inércia do credor no curso do processo seria o caso, então, de pronunciar a prescrição intercorrente. Eu até critiquei isso, falando que a gente deveria fazer uma interpretação conforme a Constituição para entender que, caso o contrato de trabalho esteja em vigor, quando a execução estiver tramitando, tem que aplicar o prazo de cinco anos, porque é o prazo que vem na Constituição, no artigo 7, no inciso 29, da Constituição. Perfeito. A dúvida agora é a seguinte, um entendimento, então, que prevalecia, absolutamente majoritário, inclusive o TST na Súmula 114, o entendimento era de que não havia prescrição intercorrente no processo de trabalho. Vamos supor, um processo que se enquadre na fase de execução, que esteja na fase de execução, e comece a haver inércia do credor, ou melhor, tenha começado a haver inércia do credor. Vamos supor, aqui, por exemplo, em janeiro de 2015, ou melhor, em janeiro de 2016, janeiro de 2016, começou a inércia do credor, bom, em tese ali, seria o prazo de dois anos. Só que o entendimento majoritário, qual é o entendimento majoritário? De que não se aplicar a prescrição intercorrente, certo? Será que quando chegar em janeiro de 2018, quer dizer, dois anos após a inércia do credor em 2016, será que o juiz pode pronunciar a prescrição intercorrente? Perceba, reforma entrando em vigor em novembro de 2017, mas em janeiro de 2018, já teria transcorrido o prazo bienal da prescrição intercorrente. E aí, será que nesse caso o juiz pode aplicar a prescrição intercorrente? Ou será que não pode? E aí, a gente vai ter que fazer uma regra de transição aqui. Assim como aconteceu com o Código Civil, por exemplo, em 2002, o Código Civil entrou em vigor em 2003, e aí havia uma série de regras de transição com relação à prescrição, com relação a vários temas. E aí, o entendimento que prevaleceu no STJ, até no TST também, com relação à interpretação dos dispositivos, é o seguinte, olha, o Código Civil, em algumas situações de prazo prescricional, realmente vai se aplicar o prazo novo, o prazo novo da prescrição de imediato, mas esse prazo novo se aplica apenas a partir da vigência do Código Civil 2002. Felipe, você está falando isso por quê? O que tem a ver o Código Civil com isso aqui? Tem tudo a ver. Porque assim como se entendeu, na época do Código Civil, assim como se entendeu que o prazo prescricional novo, que foi modificado pelo Código Civil 2002, assim como esse prazo passou a se contar da vigência do Código, eu vou sugerir também a mesma coisa que no caso da prescrição intercorrente. Porque a prescrição intercorrente fulmina um direito, a prescrição, ela extingue um direito. E veja, é um exemplo que eu dei, uma situação, então, portanto, em que dois meses ou um mês e pouco após a reforma, o prazo de dois anos teria se concretizado. Mas veja, é um prazo muito curto, é um prazo de um mês, sendo que o entendimento pacífico antes era de que não havia a prescrição intercorrente. Será que se eu admitir nesse caso, um exemplo que eu dei em janeiro de 2018, a pronúncia da prescrição intercorrente, será que isso não viola mais uma vez aqui a expectativa legítima? Será que isso não viola mais uma vez aqui a boa-fé, o princípio da solidariedade? Para mim, claramente sim. Para mim, claramente viola. Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter com relação a esse tema, certo? Então, a prescrição intercorrente, eu sugiro que a gente considere isso como, vai ser aplicável desde já, de imediato? Sim. Então, o prazo bienal da prescrição intercorrente se aplica sim, de imediato, mas a contagem desse bienio, a contagem desses dois anos vai acontecer a partir da data de entrada em vigor da reforma, já que essa é uma modificação substancial, é uma modificação grande com relação ao entendimento que havia consolidado no Tribunal Superior do Trabalho. Ok? Então, nessa aula, a gente estudou essa parte da aplicação no tempo da lei processual, vimos também aqui a questão da petição inicial, liquidação dos pedidos, aprofundamos, e todos os temas que trabalhamos aqui, meus amigos, aqui nas aulas, eu volto a dizer, são temas polêmicos, são temas novos, e eu procurei traçar aqui uma diretriz geral, interpretações que eu vi de número como possíveis, me posicionei aqui realmente no que eu considerava melhor para vocês, mas não sou dono da verdade aqui, eventualmente, pode ser até que eu mesmo mude de opinião com relação a algum tema que eu dei aqui, porque são temas realmente que são novos, absolutamente novos, mas eu acredito que a gente tenha conseguido traçar um panorama aqui geral da reforma, dos aspectos processuais da reforma, de forma que a gente está amparado, a gente está com conhecimento agora suficiente para poder realmente interpretar melhor isso e poder entender o que os tribunais vão começar a decidir com relação a esse tema, ok? Bom, então com isso fechamos aqui a nossa participação nesse curso, nesse programa especial de saber direito com relação a reforma trabalhista, conseguimos ver aqui a parte processual aqui e ter essa noção, foi um grande prazer para mim, uma grande honra poder participar desse programa que é tão assistido, eu mesmo já assisti muito quando estudante e para mim eu fiquei honrado com o convite e espero que tenha sido proveitoso para vocês, ok? Contem sempre comigo, estou à disposição para dúvidas e é isso, meus amigos, a gente se vê em breve, foi um prazer, um grande abraço. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br Música